Música Superior Tribunal de Justiça reafirma que competência para executar pena não pode ser alterada por mudança de domicílio do condenado em regime semiaberto. O julgamento foi da terceira sessão ao manter no juízo de Campinas, em São Paulo, a competência sobre a execução da pena de um homem condenado a três anos de reclusão em regime semiaberto por furto qualificado. Apesar do réu ter sido condenado em São Paulo, o processo de execução criminal foi remetido para o juízo de Itapema, em Santa Catarina, onde o apenado morava, em atenção à resolução 474 de 2022 do Conselho Nacional de Justiça. No entanto, o juízo de Itapema suscitou conflito de competência no STJ, alegando que a norma não alterou o fato de que o juízo de condenação continua sendo responsável pela execução da pena. No julgamento do conflito de competência, a terceira sessão do STJ decidiu manter a execução da pena no juízo de Campinas. O colegiado seguiu o voto do relator, o ministro Sebastião Reis Júnior. Segundo ele, a lei de execuções penais determina que a execução caberá ao juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na ausência, ao da sentença. Sebastião Reis Júnior ressaltou ainda que a resolução citada pelo juízo de Campinas não mudou o contexto legal dessa matéria. Segundo o ministro, esse ato normativo estabelece que nos casos de condenação em regime semiaberto ou aberto, o apenado deve ser previamente intimado para iniciar o cumprimento da pena, não sendo necessária a expedição de mandado de prisão como primeiro ato da execução. Sebastião Reis Júnior ressaltou que essa providência só é tomada se o apenado não for encontrado ou não se apresentar para iniciar o cumprimento da pena.